Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Apertem o cinto para as rodas do ônibus! Hi-hah! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As crianças no ônibus se divertem, se divertem, se divertem As crianças no ônibus se divertem pela cidade Vamos jogar um jogo! Todos olhem pela janela! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por ser Uh! Eu sei! É um carro! Isso está certo! A buzina no ônibus faz bip, 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 bip A buzina no ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade É isso, cowboy! As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Ok! Minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T Oh! Oh! Eu sei! Eu sei! É uma tree! É isso mesmo, Nathan! As crianças no ônibus saltam, 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 saltam Pela cidade O motorista, descomportem-se Por favor, por favor Motorista, descomportem-se Pela cidade Os amiguinhos bull dizem Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Os amiguinhos bull dizem Yeah, yeah, yeah! Pela cidade Eu espio com meu olho pequeno algo começando por F Friends! Amigos! Amigos! Ger-ha! Yay! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade